Se o meu santo volta, reze ao samba que olhe por mim Se a internet volta, vê se o santo deu baile outra vez Se o meu tempo passar de vez, põe vestido, sandália e te espalha Que o samba não falha, meu bem, desperta Que o samba na certa vem, com juras, bandeira e violão E ao invés de esperar, pode o santo esquecer Chuva, chuva que for, deixa a conta valir Chega perto de mim, quebra a noite e dormir E ao invés de esperar, pode o santo esquecer Chuva, chuva que for, deixa a conta valir Chega perto de mim, quebra a noite e dormir Em paz